Vamos então aos Estados Unidos com Eliseu Caetano para explicar como é que foi o final de semana de Kamala Harris e Donald Trump e o que podemos esperar para esta semana. Uma boa noite Eliseu, suas informações. Oi Gustavo, oi Renata, muito boa noite para vocês e para todo mundo que acompanha a programação da Record News. Fim de semana foi agitado aqui nas campanhas de Kamala Harris e de Donald Trump. A gente começa falando sobre o republicano porque no final de semana ele realizou comícios no estado da Pensilvânia e também aqui em Washington DC. Em comum, nesses comícios ele encontrou com conservadores. Ele esteve em uma organização conservadora aqui em Washington e também lá na Pensilvânia e com trabalhadores também, viu? Ele, durante esses eventos, criticou fortemente Kamala Harris e defendeu as políticas econômicas que ele acredita serem as melhores para os Estados Unidos para os próximos anos. Ele também continuou nesse fim de semana tentando mais uma vez, através de seus advogados, trazer aquele processo que é movido contra ele na corte lá do estado de Nova York. Naquele caso que a gente acompanhou aqui na Record News, do pagamento de suborno para uma ex-atriz de filmes adultos, para a corte aqui de Washington DC, alegando que por ser ex-presidente dos Estados Unidos, a condenação de Nova York viola os direitos constitucionais dele. A resposta ainda não foi dada pela corte de apelação. Também, nessa semana, Donald Trump vai continuar a sua turnê de comícios, focando sempre nos estados-chave, nos estados que ele ainda precisa levar votos. E por isso ele vai mais uma vez à Pensilvânia e também vai ao Michigan, focando sempre na classe trabalhadora, de acordo com a equipe de campanha dele. Já com relação a Kamala Harris, ela deu nesse fim de semana a primeira entrevista dela a uma rede de TV norte-americana. Foi a primeira entrevista em 40 dias. Ela tem sido, durante todo o final de semana foi, e ao longo dessa segunda-feira, também bastante criticada, por só ter topado falar em uma entrevista após 40 dias de estar literalmente dentro da corrida, de ter começado as buscas por esse lugar dela como presidente dos Estados Unidos, caso eleita. Ela deu a entrevista ao lado do seu candidato a vice e está sendo muito criticada aqui por não ter respondido diretamente às perguntas do jornalista responsável e também por ter fugido em diversos momentos de responder questões importantes para o eleitorado americano. Ela discutiu, por exemplo, nessa entrevista, a economia e o conflito em Gaza. A Kamala Harris enfatizou a postura dela de apoio ao direito de defesa de Israel, mas também pediu um cerçar-fogo para proteger os civis palestinos. Inclusive, o Trump falou que por conta desse posicionamento dela, que ela vem trocando de opinião ao longo da corrida eleitoral para satisfazer a eleitoris A ou B e não está sendo ela mesma como ele. Agora, comentários sobre Biden. Kamala Harris revelou que foi informada pessoalmente, viu, pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando ele decidiu não tentar a reeleição. E foi pessoalmente, numa conversa, que ele também sugeriu o nome dela. Agora, vamos falar de pesquisa, porque essa semana vem mais pesquisa por aí. E de acordo com o The Wall Street Journal, em uma que deve ser divulgada amanhã, vai mostrar a Kamala Harris com uma pequena margem de vantagem sobre Donald Trump. Com 48% para Kamala Harris, contra 47% para Donald Trump, nos swing states. A gente está esperando chegar ainda essa pesquisa para confirmar mais detalhes também. A agenda da Kamala Harris dessa semana, ela vai visitar a nevada em Wisconsin e vai concentrar a campanha em abordar questões econômicas e também de direitos civis. Agora, uma outra notícia muito relevante sobre a campanha política, sobre esse movimento eleitoral que está acontecendo, que deixa o país mais aquecido, deve-se ao ator de Hollywood, George Clooney. Ele, há umas semanas atrás, antes de Joe Biden desistir de concorrer à reeleição, ele fez um artigo no importante jornal aqui dizendo que Joe Biden deveria desistir de concorrer, de tentar se reeleger. Pois então, isso acabou acontecendo, Joe Biden desistiu e ontem, num festival de cinema em Veneza, ele disse que foi a melhor coisa que Joe Biden fez para si mesmo e para o futuro dos Estados Unidos. E essa frase dele, essa aspas dele, também repercute bastante, não apenas aqui em Washington DC, no círculo político, mas também em todo o país entre os eleitores, uma vez que a balança ainda não está definida. Kamala Harris precisa de votos importantes de imigrantes e também da classe média branca americana, enquanto o Donald Trump precisa trazer para si, para perto de si, esse eleitorado que vota em Kamala Harris, que são os independentes, que nesse momento estão fazendo uma transição. Uma vez que o Robert Kennedy Jr., que era o candidato à presidência pelo partido independente, desistiu de concorrer na semana passada e decidiu apostar todas as fichas dele em Donald Trump. Então a balança ainda não está bem equilibrada, nem para um e nem para outro, cada voto conta, cada voto no colégio eleitoral conta e claro que nós aqui do jornalismo da Record News vamos ficar atentos, porque as eleições americanas estão aí há poucas semanas de acontecer, está marcado para o próximo dia 5 de novembro e a gente vai ficar sempre aqui de olho no lance. Eu volto com vocês no estúdio, Renata, Gustavo. Tá certo, Eliseu, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e uma boa noite.